Faz o pix, pra ela botar, tá fadinha, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar, botei de quadro, ela começou a rir Ela é minha prima, junho com o meu sem camisinha Amém, gosto quando você vem rebolar por cima Menina, hoje que eu acabo com a... Vem transar, vem me dar, vem quitar Gostou comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostou comigo, mas tem que ser no sigilo Fode, 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 fode com gente Que que tu tá querendo? Nós dois na base, fudendo Me bota, 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 só cá dentro Gostoso é nosso Faz o pix, pra ela botar, tá fadinha, quer me mamar Botei pra fora, ela começou a chupar, botei de quadro, ela começou a rir Ela é minha prima, junho com o meu sem camisinha Amém, gosto quando você vem rebolar por cima Menina, hoje que eu acabo com a... Vem transar, vem me dar, vem quitar Gostou comigo, mas tem que ser no sigilo Pode gostou comigo, mas tem que ser no sigilo Fode, 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 fode com gente Fode, 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 fode com gente Que que tu tá querendo? Nós dois na base, fudendo Me bota, 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 me Obrigado.